Oi galerinha, olha eu aqui de novo, ó, tô aqui pra apresentar um kit do dia das mães pra você Ah, e o que mesmo Miriam vem no kit do dia das mães? Ah, vou mostrar um minutinho, ó, sabonete, tá, no sabor de morango Ah, sabor de morango, sabonete é pra tomar banho, né? Não, não é bem assim, é porque o sabor do iogurte de morango é o mesmo aroma do sabonete de morango da Pessine, aliás, todos os produtos que estão aqui são da Pessine Então, ó, deixa eu te contar, sabonete nas partes íntimas, ele dá um leve frescor e ele é para o corpo todo Você pode tomar um banho a dois, tá, sensualizar com o seu companheiro, sabe por quê? Mãe também namora, não esquece disso Então, o nosso kit, ele vem dois sabonetes, o In Love Paris também, que ele é um sabonete hidratante E olha, olha só que coisa linda, dentro dele tem uns coraçõezinhos, falei pra você, é In Love Paris, né? Então, ele é um hidratante para o corpo, tá certo? Depois disso, nós temos o quê? O vem beijar de morango Por quê? Aromatizador bucal, ele estimula a salivação Então, com ele, você pode fazer o garganta profunda Então, o que eu falei pra você? Ó, sabonete de morango e o vem beijar de morango Pra ficar tudo harmonizado E você e seu companheiro vai adorar E além disso, sabe o que mais que vem? O Luxúria, que é um excitante feminino Tá vendo que bonitinho? Ó, tudo cor de rosa Porque eu pensei em você, mãe, mulher, que super combina com você, tá? Luxúria Lábios externos, lábios internos E ele vai dar uma leve excitação Então, quanto mais você namorar Mais vontade de namorar vai ter Fala sério, hein? Aí, pra finalizar o nosso kit Olha aqui o que eu trouxe Um hidratante vaginal Onde você pode lubrificar a vulva Pequenos e grandes lábios E deixar úmido aquela região Pra quem tem um leve ressecamento Ou mesmo pra penetração Ele tem a textura Da secreção vaginal E um importante O lifting bust Tá? Que ele é um Ele vai devolver a sensibilidade dos seios Então, uma pequena quantidade Na palma da mão Movimento circular De dentro pra fora Certo? Ele vai deixar os seus seios mais sensíveis E assim, ó Se você for namorar Não use ele Porque ele tem sabor É... Assim, meio de remédio Ele não é beijável Então, ele não fica agradável Para o sexo oral Na região das mamas Mas ele tem uma super produção E você vai adorar O resultado que ele vai te trazer Agora, pra finalizar o nosso kit Olha o que eu reservei pra você Pra você ficar linda e maravilhosa Porque nós somos mães E lindas e maravilhosas O Night Show É um perfume sensacional Que vai marcar a sua noite Tá? Ele tem glitter Um aroma maravilhoso E junto Um colar de pérolas Pra você fechar Linda E poderosa Música E aí, galerinha Gostou do kit? Então, vamos lá Me procura Eu monto o seu especial Tá bom? Ó Um feliz dia das mães Pra vocês que são mães E que serão mães Um beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto